Falar também de outra parte estética do nosso corpo, que chama muita atenção, principalmente dos homens. A gente está recebendo aqui o Michel Dalmédico, ele que é terapeuta capilar e desenvolveu um método de tratamento que corrija a calvície. Michel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, nosso modelo aqui também, né, que veio participar conosco. Então, nos conte, que método é esse, como é que funciona? Então, prazer estar aqui, primeiramente. Gente, e algo que a gente vem desenvolvendo já, ao longo do tempo, estudando tricologia, e começamos a aplicar no ano de 2016, que visa a correção imediata, né, do problema da calvície. Então, geralmente, né, quando o homem é acometido por esse problema, ele busca um tratamento, sim, entretanto ele quer uma solução imediata, né. Ele busca a resolução daquela falha, daquilo que realmente incomoda ele, né. Gosto sempre de frisar que seu cabelo caísse e não propiciasse falhas no couro cabeludo, ninguém buscaria, né, um tratamento pra calvície, né. Então, chegando a essa conclusão, eu conheci a dermopigmentação capilar, né, que é um procedimento a qual a gente insere micropigmentos, né, um pigmento específico pro couro cabeludo na derme papilar e causa o efeito de visual de cabelo, né. Ah, que legal! Esse procedimento, ele além de ser algo que resolve visualmente, né, o problema da pessoa, ele também já abre um campo de terapia, aonde através do microagulamento que é feito, né, na região onde a alopecia está basicamente mais instaurada, também, a médio e longo prazo, existe uma repilação, que é o nascimento de novos fios, né. Que legal! Ou seja, a pessoa une a questão de resolver imediatamente o problema e também a médio e longo prazo, isso também serve como um tratamento. Não é algo definitivo, né, não é uma tatuagem, porque a pele vai se renovando, né, então automaticamente esse pigmento, ele vai sumindo ao longo do tempo e no decorrer a gente percebe um processo de substituição, ou seja, o pigmento vai saindo e o fiozinho novo vai surgindo e vai tomando conta do lugar. Evidentemente, né, que tem uma sistemática de vasodilatação que a gente faz também, de inibição enzimática, é toda uma questão posterior ao procedimento, né, pra evitar que o problema continue, né, sem controle, sem... A calvície é um problema que é uma difusão estética, ela não é uma doença e ela tem, sim, tratamento, sendo que a pessoa seja disposta a fazer isso diariamente e de uma forma assertiva, né. Entendi. Como é que é teu nome, querido? É o Thiago. O Thiago, nem perguntei o nome dele antes, só vou virar o Thiago aqui um pouquinho, pra gente ver como é que tá a situação dele, ó. Então, a gente vai conseguir, Michel, ver o resultado aqui já durante o programa, a revisão? Sim, sim, isso. Então, olha, ele não tem muito problema ali ainda, né, mas... A gente já tá incomodando o Thiago. Já foi resolvido. Ah, já foi resolvido? Como assim? Na verdade, o Thiago, ele é meu cliente paciente, eu sou lá de Joaçaba, né, então o Thiago, ele vem de Chapecoa e vai até Joaçaba. E a gente já fez duas sessões de correção aqui, agora a gente tá partindo pra segunda fase do tratamento, né. E hoje eu convidei ele pra vir, até porque o pouco tempo que a gente também teria pra iniciar um procedimento, né, Então, ele como já tá bem, um processo bem avançado, a gente consegue fazer essa correção dessa pequena falha aqui, De uma forma bem tranquila aqui, que o pessoal aí de casa também consiga ver, né. Tá, entendi. E também porque o Thiago é um cara mais um pouco recíproco, né. Não se importa. É, a calvície, ela gera, ela gera uma, às vezes, uma problemática social nas pessoas, né. Então, eu sempre falo que a doença, na verdade, é a pessoa não aceitar o problema, e muitas vezes, quando pensa em tratar, pensa tardiamente, né. Onde já não tem mais, praticamente, uma reversão, né. O caso do Thiago é bem reversível, né. Sim, legal. Jussara, um beijo pra ti também, tá, querida. A gente vai fazer um intervalo, então, rapidinho, e daí já voltamos pra ver como é que vai ficar esse cabelo do Thiago aqui, então. Se quiser mandar alguma pergunta, aproveita, o WhatsApp tá aberto e o telefone fixo também, tá. Voltamos já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri